Uma tela verde surge da direita para a esquerda em letras brancas, os dizeres Banco do Brasil apresenta e patrocina. Sequência de desenhos, folhas de bananeira surgem no canto superior e nas laterais da tela, quatro crianças puxam uma corda. Surge um cacho de bananas e um tamanduá. Uma indiazinha anda sob pernas de pau feitas de galhos. Um indiozinho surge ao lado segurando uma fita, à frente dele é um peão, surge uma vitória régea. Uma arara vermelha surge no canto superior da tela, uma garotinha negra de cabelos enrolados joga uma peteca, ao lado surge uma indiazinha piscando, ela segura uma claquete. Em letras verdes com fundo branco, lê-se e mostra Brasileirinhos de Cinema para Crianças, 2019 no CCBBs, no Distrito Federal de 8 a 27 de janeiro, em São Paulo de 23 de janeiro a 4 de fevereiro, no Rio de Janeiro de 30 de janeiro a 11 de fevereiro. Verifique a programação e a classificação indicativa em bb.com.br barra cultura. Vê a entrada para todos, algumas sessões gratuitas. Produção, lei de incentivo à cultura e bergamota, produção e comunicação. Apoio institucional, centro técnico, audiovisual, realização, centro cultural, Banco do Brasil e Brasil Governo Federal. Tchau!